Murem Ciscachamo A lua lua amatav sin mongtidni Anarokobo a bontanea em cedinga Mavieva me alamboja me ameaça em tumcuri Tala lua amatav Eriam nitere e senso zevo a bordela mera Aleut se tecara sa reina tu zete tecara sa vula Anarokotara e tu veluma usama no meva Samantengi navião, tango a avgofa nozi Mato, moato combate Ciscachamari Sambu lua amandese Sambu lua amandese Malaço na renfocu nolo Sambu lua amandese leuani Si simpudia fara eto Mano mngu deus era fola kanda Ou anevarar gama fanavai Maso andro mahatve kundma palahe lua Aza mikitona kalisitati enta aluani Ami e maharu fa tana nge sat sara um programa Premi kombat Sibor be kakano sebe Angadus fengafeng anitjetri rapida tamatave Rinkulaza nopite na vaini avitam atave Que a corpiça do tempo, nos conhecimentos. Mas, ela pode ser um homem e não seja um homem. Inicione sua vida, não deixe-se de sair. Mas, se fosse um campeão de Argentina no kick box, não era, se fosse um campeão de Mona Cristina. Mas, se fosse um campeão em sua vida, mas eu ia dizer que ainda não tava quando essa nós anos. Des estaba em casa, Que sim, isso que eu não fiz? Eu vou ter a frente de um mundo certinho a minha terra. Que nunca era sozinha. Todos eles também eram feitos. Eles tinham tido o corpo de uma terra. Apenas uimór! Que nós somos todos um idráticos. Se você caminou pela sua mão, é uma tessizinha com todos eles. Mas agora, vamos fazer uma tessizinha de Deus. Nós vamos fazer uma tessizinha em Amazon. Mas vamos fazer um botão de investigated. A mão pelo dia seja ele até. Agora nós vamos fazer um... E esse nosso tessizinho do vollu. Quatro tessizinhas de Deus. O que vamos fazer com Deus. Nós vamos fazer um tessizinho para o treino. Não tem nada de fiar, mas com a botinha de cigaretta. 5º combate! Rápido, você pode me levar. Você pode me levar. Agora, não há uma hora de combateria para a sua família, porque eles estão recondendo porque nós estamos 18 juízes. Pronto, você precisa de valores. Você também precisa de todos os exemplos. Você pode fazer 20 mil reais. Você pode dizer que você pode vir a sua filha. Você pode deixar um telefone portável. Nós estamos em casa. Nós estamos em casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri